e aí pessoal aqui do lado do lixão olha a situação aqui olha como o negócio tá lá vai salve salve galerinha salve salve rapaziada olha o lixão de a panga zangadeira olha a fumaça ali olha isso vem olha isso wow olha lá olha olha a situação olha isso olha isso nossa já tá chegando aqui olha isso esse encabimento um negócio desse tá vendo aí pessoal como é que é vou até filmar aqui com o celular um pedacinho pra vocês verem como é que é olha a situação tá com sorte que a fumaça tá subindo vai alta agora tem hora que ela vem aqui ó papicha onde tá os carros e aí e aí que aconteceu um acidente quem é a fumaça tá vendo aí pessoal e aí 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 Obrigado por assistir.